Vivendo com um homem rico de 69 anos e deitei com um enteado de 27, eu 33, o homem quer casar e ter filho, o que faço? Olha a novela mexicana, imagina se ela acaba engravidando do enteado, que é filho do cara, né? Vai casar com o velho e o velho quer ter filho, o filho do velho, na verdade, vai ser o neto dele, porque na verdade vai ser filho do filho dele, tá de brinques, bróra. Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Mais um vídeo aqui, mais um react da nossa digníssima Rafaela Filter, vamos ver aqui. Mano, essa história tá demais. Vivendo com um homem rico de 69 anos e deitei com um enteado de 27, eu 33, o homem quer casar e ter filho, o que faço? Mano, vocês entenderam, uma digníssima que mandou dúvida pra ela, ela tá morando, vivendo, né, com um homem rico de 69 anos, ela se deitou com um enteado de 27 anos e ela tem 33, e aí o tiozinho lá de 69 anos quer casar e ter filho, o que que ela faz? Normal, né, brother? Apenas mais um dia para as advogadas aí. Mano, como tem mulher na live hoje, hein, que curioso. E esse filho aí, né, vamos lá, né, olha as ideias. Meu bem, o homem que você definiu já calcula risco porque ele é rico e maduro, e ele sabe que ele não janta sozinho. Se bobear, ele até já esperava dividir a marmita com o filho, vai saber. Ao meu sentir, ele quer diversão e uma incubadora pra gerar mais um herdeiro, totalizando, no caso, dois. Porque provavelmente você não será herdeira, já que o casamento deve acontecer aos 70 anos. Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição pra você baixar meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida. Mas voltando aqui pro vídeo. E com separação obrigatória de bens devido à idade. Mas, hein, que rico destino. A propósito, se for um menino, você pode pôr esse nome, hein, rico. Que tal. Pra não esquecer que ele é seu pintinho dos ovos de ouro. Brother, que história, hein, mano. Nota zero pra esse rapaz aí, né, que, enfim, foi deitar com a madrasta. E, meu irmão, que bizarro, brother. Que bizarro. Aí, beleza. Nesse caso aí eu vou concordar com vocês que a moça tá sendo interesseira, né. Aí eu concordo com vocês, óbvio. Ainda tá fazendo tiozinho de otário, mano. Tá de brinques. Esse tiozinho tem que ver esse vídeo aí. Descobrir essa situação toda e simplesmente esqueletar, brother. Tá maluco. Olha a novela mexicana. Imagina se ela acaba engravidando do enteado, que é filho do cara, né. Aí ela vai casar com o velho e o velho quer ter filho. E aí o filho do velho, na verdade, vai ser o neto dele. Porque, na verdade, vai ser filho do filho dele. Mano, tá de brinques, brother. Tá de brinques. Passou do nível. Passou do nível total. E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis. Porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima. E você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.